É o CH da senhor, dá licença, abre, esquece, sopa, resso, opacinho Tô ficando no sigilo com a mais braba da favela Gostosinha, delicinha, pareciam a cinderela Vixe, embaçou geral, então joga pro irmão louca Vai ficar de costa do jeitinho que não gosta Pois bem sapada, bem gostosa Se dá pra trocar, pois bem sapada, bem gostosa Ela é safadinha, ainda me dá moral Ela é safadinha, ainda me dá moral Vixe safado, zapatoso, vixe safado, zapatoso Vixe safado, zapatoso, e eu vou te dar no gol Vixe safado, vixe safado, vixe safado Safadinha, safatoso, dá moral, e eu vou deixar no clal 3G no beat, só vai na boa Não entra em bola dividida, não, irmão E aí, 3G no beat, que bate de as safadinhas, hein, bebê Tô ficando no sigilo com a mais braba da favela Gostosinha, delicinha, pareciam a cinderela Vixe, embaçou geral, então joga pro irmão louca Vai ficar de costa do jeitinho que não gosta Pois bem sapada, bem gostosa Se dá pra trocar, pois bem sapada, bem gostosa Se dá pra trocar, que ataca, taca, taca no ima louca E taca, 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 taca no ima louca Ela é safadinha, ainda me dá moral Ela é safadinha, ainda me dá moral Fiz safado, safadosso, fiz safado, safadosso, fiz safado, safadosso E eu vou te dar o gol, vou safar, vou safar, vou safar, safadinha, safadosso Na moral, e eu vou deixar no grau, DG no beat Só vai na boa, não entra em bola dividida não, irmão E aí DG no beat, que bate já safadinha, bebê Assista agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe